E teve um, que é esse aqui, o Ervas e Benzimentos, o livro sagrado do Fábio Dantas, que pegou o primeiríssimo no Amazon. O livro Ervas e Benzimentos de Fábio Dantas, de Águas de Aruanda, é o mais vendido da Amazon, já está com a sua quinta edição. Entre agora no Amazon e compre uma super promoção. Com esse livro você vai se blindar energeticamente, pois ele ensina a fazer banhos de ervas e diversos rituais com os incêndios, aromoterapia com a força dos orixás, quatro elementos e fases da lua. E é tudo ilustrado com imagens e plantas. Aqui, tem um exemplo aqui de um benzimento para vocês aqui, para a gente sair do olho gordo, que é muito bom aqui. Cruzo com a ruda, cruzo com o guiné, mal nenhum aqui encontrará a pé. Passo mal olhado, passo a maldição. Habito agora em Cristo, dentro do teu coração. Tiro toda a praga, tiro toda a língua grande, que maltratará você e seu semelhante. Trago agora a cura, em nome de Jesus, para que em sua vida tenha muita luz. Então, adquira esse livro aqui, para você não ficar fora. Muito maravilhoso, do Fábio Dantas. Primeirão no Amazon, hein? Que legal, dica incrível aqui do Paranormal Experience, meu querido Alexandre.